Tudo bom, pessoal? Eu sou o Zé do Bandeiro, do Clube do Bandeiro de Porto Alegre. Completamos 12 anos de atividades com muitos alunos, muitos alunos e muita alegria para nós estarmos aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre o tamborim, que o pessoal nos pede muito aí também, né? Tamborim. Tamborim. O tamborim é a clave do samba, né? Ele é uma das peças mais principais que tem do samba, né? Hoje eu vou fazer um toque bem simples para te acompanhar um samba de mesa, né? Um toque bem simples, né? Que eu sempre faço assim, ó. Esse aqui é o tamborim de couro, ó, que eu uso muito para gravar em estúdio. Quando eu quero um som mais aveludado, eu uso esse tamborimzinho de couro aqui, que é da Valcarej, né? Que foi doado pela Valcarej, foi feito especialmente para nós aqui no Clube do Bandeiro, né? Você que já foi até trocado a pele. Então, eu uso sempre esse seguinte andamento, né? Um, dois, três, quatro. O um não tem. Dois, três, quatro. Na real, são oito. Tá? São oito. Então, eu uso um, dois, três, quatro. O um é mudo, né? Tenho tempo, mas não tenho um. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. O um não tem. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Simples. Quando eu recomeço lá no um, eu dou uma pequena gaguejada. Eu uso uma colcheia. Mas sempre breve. Então, vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora, vai fazer um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro Dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Dois, três, quatro Dois toques bem curtos Os dois bem encostadinhos Um, dois, três, quatro Dois, três, quatro Bem rapidinho eu posso sair Posso fazer no de nylon também Repara que esse aqui é um pouquinho maior Esse aqui é muito antigo E ele tem mais puxadores Não vai ser o som tão aveludado Ele vai precisar mais estraladinho Um, dois, três, quatro Dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Dois, três, quatro O dedo de trás O dedo de trás sempre no contratempo Nada impede que eu possa ir tocando Dar o agudinho Então, um, dois, três, quatro Dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Dois, três, quatro Aí eu vou trabalhando isso aí Entendeu isso aí? Um, dois, três, quatro Dois, três, quatro O um, dois, três, quatro Dois, três, quatro Tic tac, 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 tac Tic tac, tac, tac Tic tac, tac, tac Tic tac, tac, tac De baquetas, né? Tem várias baquetas, tem essas mais flexíveis Tem essas que encontra baratinho aí Que essa aqui quebra fácil e coisa e tal Mas também é tão baratinho que vale a pena ter pra começar com essa aqui Essas aqui são mais flexíveis, né? Tem até de sete Essas aqui com as pontas de aço A baqueta original de um tamborim Que é uma baqueta de tamborim mesmo É essa aqui É uma baqueta de madeira de lei Essa aqui é muito antiga, ó Essa aqui é a original de tocar tamborim de couro Então não vai tocar com os baquetão Pra não furar Então vai dar um, dois, três, quatro Dois, três, quatro Pra acompanhar na mesa Sensacional Daí eu tenho outras aqui que foram feitas, né? Artesanais Essa é de bambu Essa é de uma outra baqueta bem vagabundinha Essa aqui é super leve, né? E uma outra aqui é de palitinho aí Várias baquetinhas menores, né? Que o cara usa Mas ela tem um tamanho médio Não deve ser focado de baqueta de bateria, né? Ele é muito duro e vai marcar a pele Vai deixar os buraquinhos na pele, tá? Então, sempre tocar aqui, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro É isso aí Meu nome é Zé do Pandeiro Sou do Clube do Pandeiro de Porto Alegre E acompanha aí os nossos tutoriais E as redes sociais no Instagram Muito obrigado Um beijo pra vocês todos